Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dwayne Robbins e não sei mais nada, já deixa o seu likezinho no vídeo, se inscreve no canal, rapaz, é azar e sorte ao mesmo tempo. Eu queria mostrar pra vocês o processo de pegar, matar o Kouvalich, que é a segunda parte do tutorial. Rapaz, eu matei na segunda tentativa. Eu sei se eu rio, eu sei se eu choro. Bom, o que aconteceu aqui, gente? Vou fazer um resumo do que foi antes, quem assistiu o vídeo. Seguinte, a gente tava mostrando aqui, né, o nosso Kouvalich, né, então aqui no nosso universo, tá? Ah, essa foi uma piada. Então é imã de pavos, né? Então a gente tinha esse aqui, ó, né, esse Kouvalich ativo, certo? E aí pus as runas aqui, fiz a primeira vez como vocês viram no vídeo anterior, fui fazer umas missões. O que eu fiz aqui, gente, nas missões? Vou mostrar pra vocês aqui que é muita sorte, né? Eu vou deixar o jogo solo, que agora não vou precisar mais de ninguém pra ajudar, certo? Seguinte, o que a gente fez no vídeo anterior? A gente foi fazer aqui o planetinha, né, lembra? O planetinha tava azulzinho, assim, né, aquela parte. Fiz um, aqui foi em Phobos. Em Phobos fiz as missões. No segundo planeta que eu fiz em Phobos, eu já, eu pus essa aqui, eu errei nessa, né? Revelou essa aqui, ó. Revelou a Krah. Peguei a Krah que tava aqui, né, Joguei ela no meio aqui, E depois revelou a Chata. Em duas missões. Joguei a Chata aqui. E joguei uma qualquer aqui, ó. Joguei a Vome. Na hora de fazer lá, de matar o bichinho, Ando aqui. Infelizmente, eu consegui, rapaz. Mas, é o seguinte. Matei o bicho, apareceu isso aqui. Eu vou mostrar aqui a build que eu tô usando, Pra ver o que é ela que eu tô usando pra poder matar lá o inimigo, tá? Bom, a gente tá com a build do Revenant aqui, certo? Eu vou usar só, ó, Revenant, tá? Nada demais. Tô usando essa build assim. Eu vou deixar aqui o link, de novo, Do Revenant, Pra você farmar, E também dessa arma, A Twin com Krur. Com Krur. Tá? E tô usando essa arminha aqui, ó. Tá? Eu vou matar ele no modo mais, É mais demorado, Mais eficiente. Show! Essa arma aqui, você encontra lá no dojo. O que você vai fazer, gente? Depois que você... Matou o Sokovalite, né? Tá aqui, ó. Certo? Você conseguiu a configuração, Matou o bonitinho ele. O que você vai ter que fazer agora? Vai ter que fazer uma missãozinha na Rayo Jack. É, na Rayo Jack. Eu vou mostrar aqui a minha configuração na Rayo Jack. Já tá forte, tá, gente? Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Essa missãozinha aqui. Opa, rapaz, eu fui pintar do X. É aqui, nessa nave aqui, ó. Viu, não? Configurações do Plexo. Essa é a configuração da minha nave, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes, Porque fiz vários vídeos sobre isso, tá? Então, essa é a configuração que eu tô usando Do meus integrados. Essa daqui, dos meus bélicos. E essa aqui, dos meus táticos, tá? Eu vou dar uma... Uma passada rapidinha na Rayo Jack. Pra eu mostrar pra vocês como que tá a minha nave. É o seguinte, tem isso também, tá, gente? Você precisa, aqui nessa segunda parte, aqui. Do tutorial. Você vai precisar ter a Rayo Jack, tá? Você vai ter que configurar ela, Buildar bonitinho. Ah, não. Sem. Seguinte. Viagem rápida. Vamos aqui para o hangar espacial. O que a gente tem aqui, gente? Vamos mostrar a minha configuração. Bem rápido, pra vocês depois estarem... Então, tudo bem que o meu comando aqui, ó. O meu comando, a tripulação, tá? Eu tô usando isso aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz vídeo sobre isso, tá? Eu vou deixar também no finalzinho do vídeo pra vocês aqui um link. Eu tô usando a Celtra desse bichinho aqui, ó. Tá? Uma Rubicon desse aqui. Aqui nosso Cubalich também tá aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, mas só pra vocês verem minha arma. Tô usando o Vortox Lavan, Vortox Dext, tá vendo? Aí vocês viram a configuração dos meus integrados, meus bélicos e dos meus táticos. Beleza? Aqui tá tudo no 10, tá? Mas eu acho que dá pra fazer, mesmo de ir um pouco mais franquia, dá pra você fazer, tá? Então, como vai funcionar com essa parte aqui, ó. Vou em navegação aqui, ó. Eu posso ir em navegação ou eu posso ir direto da minha nave, tá, gente? Deixa eu apertar ESC aqui, ó. Sai do dojo. Pra mostrar pra vocês como que funciona depois que tiver continuância do Cubalich, tá? Seguinte, vamos lá. Clicou aqui. Se tiver amigo, gente, é mais fácil, tá? Sozinho também dá pra fazer. Clicou aqui, ó. Tá vendo, ó. Já conseguimos aqui nossa... Nosso Cubalich, né? Agora a gente vai fazer o quê? Ó aqui também um símbolozinho. Tem um símbolo aqui, ó. Tá vendo? Na raiojack. Clica aqui. Vai ter um pontinho meio azulzinho aqui, Netuno. Tá vendo aqui, ó. Beleza? Ó, confronto com a irmã de pavos. Show. Vamos lá. Vai ser um pouquinho mais demorado porque eu tô com uma arminha que tá boa, mas vai demorar um pouquinho. Podia usar também outro tipo de Warframe e tal, mas vamos de reverente. Aqui, gente. Vou colocar uns bolachinhos de mana aqui no chão. Tá? Eu vou aproveitar também. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as miss... Ah, eu tenho que fazer a missão, tá? De qualquer maneira. Ó, tá vendo? Tem aqui nosso seguidor aqui, ó. Beleza? Show. Vou botar dois aqui. Pra já nosso reverente mais protegido. E vai ser pra carregar aqui, ó. A missãozinha... Essa parte vai ser mais rápida, tá? Bom, tá aqui, ó. Show. O que eu vou fazer? Posso aproveitar também pra estar aqui, ó. Já vou fazer a missãozinha aqui, a branquinha. Porque ela é rapidinha também, gente. Deixa eu só matar isso aqui. Pra tirar nosso tiro, minha nave. Vou pegar o dois pra deixar minha escudinha aqui, ó. Enquanto eu vou lá e vou fazer a missãozinha rapidinha. Deixa ele tomar conta da minha nave. E aí... Aqui são nossos... Nossos amigos... Contratados. Opa, cadê? Vai fugir muito rápido. Aqui, ó. E eu acho que não vai ter problema nenhum, que é muito rápido aqui, ó. Aqui você pode ignorar os inimigos, tá, gente? Rapidinho, aqui, ó. Só apertar lá. Vou até ir embora de dash pra poder rapidinho, ó. Todo nosso... Nossa, é outra linha. Vamos lá. É só apertar o X lá e bora. Com licença. Com licença. E depois o outro vai ser a batalha mesmo. Aqui. Vem pra rapidinho ali. No fundo. Aí. E aqui? Não, era ali, ó. Mudou. Aqui, ó. Ali, ó. Pega o painelzinho aqui perto do X. Isso, ó. Eu vou apertar o Q. Usei o meu... Ó, tá vendo? Pra voltar, uso o homem. Tá? Apertei o Q e peguei o atalho ali. Vou botar pra minha nave ali. E a nave já tá apanhando, gente. Vamos lá. Volta pra minha nave aqui. Bom, seguinte. Aqui vai ser missão normal, tá, gente? Vamos ficar pra fora aqui. E vamos pro amarelinho. Vamos pro amarelinho. Rapaz, destruí o paleta todo. Ali, ó. Vamos lá. Certo? Aqui vai pedir pra se aproximar da nave amarelinha ali. Vamos destruir o que tava no vermelho primeiro. Ok. Vamos lá no vermelhinho ali primeiro. Destruir essa parte aqui. A outra parte também ali. Ó, o reatorzinho parece. Pronto. Agora falta o quê? Destruir umas naves amarelas. Deixa eu ver. Vou tentar o trailer aqui pra dar uma... Só tirar isso aqui pra não ficar tomando tantos danos aqui. Calma. Isso aí, que tá isso? Começa pra... Aqui, vamos destruir duas naves dependendo. Destruir duas naves circuladas. Ó, o 3 aqui. Já tá, já tá perdida. Vou apertar o 1 aqui, ó. Um tiro em uso. Vou lá dar um tiro de misericórdia nela. Aperto o X aqui. E vou ter um canhão. Isso aqui já tem raio jacks aqui. Aperto, seguro. Aperto seguro e... Mete bala. Já foi uma, já foi. Aperto o X de novo pra sair. Tá? Beleza, tá aqui, ó. Agora vamos nessa outra nave ali, ó. São duas naves que ele tá pedindo, tá vendo? O meu tiro 1, ó. Ele dá uma... Eu tô doos inimigo... A nave dele. Vamos lá. Acabate o escudinho. Vou dar um tiro aqui nela aqui, pra... Pronto. Já te perdeu o escudo, sabe? Navezinha. Aperto o X aqui. E vamos lá. Lá, de novo. Eu mostrei... Eu tenho um vídeo sobre essas naves, tá, gente? Eu só quero saber o que tem que fazer. Isso aí as duas, ó. Aperto e segura. Deixa eu encher primeiro ali, ó. Depois você solta, ó. Tocou, pá. Acabou. Beleza. Posso usar um outro tiro aqui, mas... Tá, vamos agora. Vamos lá pro meio ali, ó. Tá vendo, ó. E eu vou fazer com o seguinte. Vou apertar o... O L. E vou deixar a minha nave com a camufada aqui, ó. Aperto o Esc. Esc. Opa, desculpa. X. Não tem o topo não, filho. Agora vai vir a parte mais invertida. Cadê o L? Mas... Vamos entrar na nave lá. E estamos aqui com o nosso reverente. Fica aí, filho. Vou tomar conta da minha nave aí, que eu vou entrar na sala da outra nave. Seguinte. Agora nós mandei pavos. O que vai ter que fazer aqui, ó. Presta atenção, tá. Pteu dois. Eu vou... Vou bolachinha de mana aqui no chão, ó. Que eu preciso estar com a mana cheia ali. Ó. Matar os bichinhos ali. E a gente vai ter que matar aqui... Com um monte de inimigo. Certo? Mas... A gente vai direto pro objetivo, tá. Vamos lá. Vou aqui pro objetivo principal. Que tem que localizar... Vou casar as irmãs. O que é que isso pode até deixar pra depois ali, ó. Vamos lá. Eu, a chuchuquinha aqui. Tá bom de estar ali, ó. Calma, filho. Estamos sozinhos, né? E ela vai ter duas proteção, duas amigas, acho que é. Duas irmãs, né? A gente mata as duas irmãs e depois vai focar nela. Vamos lá, Turf. Ó lá. Corta o dois. Eu tô com o reverente, né? Agora eu vou matar aquelas duas lá, tá, gente? Usa a minha arma, minha arma mesmo? Nossa, outra correu? Caiu? Oxi. O que aconteceu com as bichinhas? Nossa, tá ali, ó. Tá. Peraí, vamos matar esse aqui primeiro? Vamos matar esse aqui, velho. Ele tá meio suspenso, né? Ah, mas daí fica difícil, velho. Pronto, um já foi. Peraí. Confuso aqui, viu? Cadê o outro? Tá ali, ó. Aqui, ó. Agora sim, são as irmãs. Não sei o que aconteceu pela hora lá. Pronto, rapaz. Sabe, pequei você. Cadê a outra lá? Peraí o três aqui. Você pode usar o dois se quiser aqui, pra dar uma linha. Usar a minha útil, né? Pronto. Poderam achar ela. Cadê a bichinha? Tá ali, ó. Sem metros. Não pode ir não, filho. Eu vou pegar você lá embaixo. Vou guardar um pouco de minha energia. Que agora vai ser essa hora aqui, ó. Cadê? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó que bacana do Devenante, tá vendo? Vai demorar um pouquinho, tá, gente? Sempre deixa, ó. Ó, papa, ó. Quero dois, tá? Cadê? Cadê? Fugiu de novo? Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Fugiu de novo. Fugiu de novo. Pô, mas... Ah, isso aqui... Ah, isso aqui... Não toque o que você pode, aforda o seu Microsoft Galaxy. Aperte o dois de novo. Reverente, tá? Ah, isso aqui... Já? Já foi? Foi tipo um tapa. Só que tem um pequeno detalhe, gente, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui... A, segurar, né? O D é eliminar, tá, gente? Ó, D é eliminar. O A é pra converter, né? Vou ver que tá o D. Vai eliminar. Apertei e segurei. Porque assim eu já pego a arma. Show? Ó lá, item não identificado. E vou deixar uma dica pra vocês aqui pro final do vídeo, pra quem tá mais fraco. Bom, aqui, a gente terminou a missãozinha. Aqui a gente é um ambiente muito forte, eu vou explicar uma coisa pra vocês. É uma dica, hein? Uma dica pro final do vídeo. Deixa eu esperar que vá um tempinho aqui, a gente já vai... Ok? Vai, vai pra compensação. Beleza. Vamos pra compensação aqui, ó. Eu vou deixar uma dica aqui pro final do vídeo. Pra quem... Mas, eu não tô tão forte. Calma, aqui vai ter uma dica legal. E você tem uma dica em off, gente. O que eu vou mostrar pra vocês, o que eu vou falar, é segredo, hein? Vocês não contam pra ninguém. Não contam pra ninguém, beleza? E eu posso desaproveitar aqui? Será que funcionaria aqui? Não funciona, né? Ah, eu queria aproveitar e pegar outro do Remenant, mas... Remenant na piloteia. Bom, aqui vai ser o seguinte, ó. Mesma coisa, a gente chegou aqui. Aperta o Q. Tá? Eu atalho. E vou pegar o Omni pra vir pra minha nave. E de lá eu já saio pro hangar. Acabou, ó. A missão foi concluída. Vem aqui, aperto o meu X. E vamos voltar pro meu hangar, rapidinho. Ó lá, hangar de passear. Vamos lá, voltar. Eu quero aproveitar e destruir algumas coisinhas. E com isso a gente já conseguiu a arma, tá, gente? Já conseguiu a arma, que é a... Esqueci. Uma, duas, seis, quatro... É a quinta arma. De oito. Uff, até que eu consegui fazer mais... Hoje foi rapidinho, meu. Foi rapidinho. E tem uma coisa bem interessante pra mostrar pra vocês. Vocês vão mostrar. Fica aqui no finalzinho. A gente pegou aqui mais uns modszinhos e tal. Poxa, jogamos escudo. Fact 2, joga fora. O MK3 e em diante vale a pena você guardar. Só tem MK3, né? Vou apertar ESC aqui. Viagem rápida e vamos aqui pro nosso hangar. Só pra eu descartar. Vou descartar alguns itens. Esse aqui, ó. Vou jogar fora. Só pra descartar, vai virar Endo também. É interessante, tá vendo? Vou virar Endo. Tá? Agora vou sair daqui, ó. Vou sair do meu dojo. Vou botar pra minha nave lá. E agora está pronto. Nossa arma está prontinha. É só usar. E vou deixar uma dica aqui. Vocês vão entender uma coisa bem interessante. E no finalzinho do vídeo aqui, ó. Então, ó lá. O que a gente ganhou, gente? A gente ganhou um diagrama, certo? Ó. Poçaia. O predador. É um diagrama do nosso cachorrinhos. São novos sentinelas, né? E a Poçaia e a Tetra, tá vendo? Tô Tetra, Tetra, Tetra. Beleza, ó. Eu vou conseguir a Líria. Não. Desculpa. Eu consegui a Criom, né? Depois a Diplos. E aí o Fluxo. Depois a Detron. E agora pegamos a Tetra, beleza? Ah, onde você pega a sua arma? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Pô. Tá prontinha ela. Deixa eu só fazer ali. Vem aqui nos... Em progresso. E ela tá aqui, ó. Prontinha, tá vendo? Foi reivindicar aqui, ó. E também, gente. Tem alguns cachorros, tá vendo? São sentinelas. Vou reivindicar também isso aqui, ó. E vou mostrar uma coisinha pra você. Foi? Pronto. Agora eu vou vir aqui no meu arsenal. Tá? E vamos aqui, ó. A Tetra, se eu não me engano, é uma arma... É uma arma... Secundária. Tipo, desculpa. Ela tem que ser... Nível. Ela tem um finalzinho. Tetra. Tetra. Aqui, tá vendo? Tetra. Beleza? Ó. Certo? Vou equipar ela aqui, ó. Aparência. Seguinte, gente. Vou só mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Com relação a essa arma. Todas as armas que você pegar curva, e as armas que você pegar também... Que você pegar... Dessa... A tenete. Você tem que colocar cinco formas. Porque elas vão até o level 40, tá? Presta atenção, ó. Não tá vendo aqui, ó. No meu level. Sem level, certo? Agora eu vou pegar uma arma que já tá upada. Pra vocês entenderem aqui, ó. Vamos pegar uma curva aqui, ó. Tá? Umas curvas antigas. Tá vendo aqui? Olha só. Contagem de forma. Cinco. 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 Tá vendo? Cinco. Cinco. Tá vendo? Todas elas, pra você maximizar, você precisa colocar cinco formas. Entendeu? Todas elas. Todas elas. Tá? Uma curva aí. Vai e tal. Depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos aprimorar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Level 40, tá vendo? Level 40, certo? Só que tem um porém, gente, nessas armas aqui, ó. Vem ações, ó. Tá vendo aqui, ó. Fusão de Valência. O que seria isso aqui, ó. Vamos tentar explicar pra vocês o que seria isso aqui, ó. Pra vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui. Vou equipar essa arma aqui, ó. Quer ver? Deixa eu equipar aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essa arma aqui, ó. Essa arma aqui, Essa... Cuva... Queco, né? Queco. Deixa eu pegar uma arma mais fácil. É uma barma cuva. Vamos pegar uma brama aqui, ó. Essa barma cuva, pode ver que... Minha barma cuva, tá vendo aqui o dano dela aqui, ó. Ó, barma cuva, né? Ela tá com 27%. Do que tá 27%, quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisinha lá na minha... Na minha... Na minha... A arma aqui, ó. Deixa eu ver se tá com o nome, né. Vou vir aqui no universo. Quer ver aqui, ó. Vamos ver se eu lembro onde que tá, né. Opa, desculpa. O universo aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Elite cuva, certo? São as armas cuvas que eu fiz. E você tem a brama aqui. É... Brama... Ele foi em ordem alfabética, né? Vamos ver, brama. Brama... Não, não é assim? É... Ah, só tem o nome deles. Deixa eu pegar um qualquer aqui, ó. Vamos pegar essa algo aqui, vai. Seguinte. Quando eu peguei esse inimigo aqui, ó. Tá vendo assim, ó. Olha o que ele tá dizendo aqui, ó. Presta bem atenção. Quando eu peguei essa arma aqui, né. Essa OG. A arma é que custa a Twin Stuba, certo? Eu peguei ela com a Sarin. Tá vendo aqui? Projetor de Tor, Sarin, certo? Em Cassini. Minha arma tá com 44% de tóxico, certo? Todas as armas, o máximo que elas vão ter é 60%. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra aqui. Essa Mib aqui, ó. Pra você entender. Aqui, ó. Tá vendo assim, essa arma aqui, ó. A arma dela é essa minha... A Kraken Cuva, certo? Bônus elétrico, 30%. Projetor com Nova, certo? Fui com a Nova. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, pra vocês entenderem aqui, ó. Aqui, aqui é uma outra aqui, ó. Arma. Kraken Cuva. Bônus de arma, 32% de fogo. Peguei com a Wisp. Digamos que eu quero pegar uma arma e deixar no máximo, que é 60%. 60, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar duas armas iguais. Presta atenção agora, nessa parte aqui, ó. Vamos pegar aqui uma... Vamos pegar uma que eu voltei aqui. Das novas, né? Deixa eu colocar Tenant. Tenant. Na verdade, deixa eu deixar... Deixa eu pegar, em vez de pegar a primária, deixa eu pegar essa aqui, ó. Uma secundária. Vou pegar aqui a Tenant, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Essa arma aqui, presta atenção. Essa arma aqui, ó. Ela tá com 56,7%. Certo? Digamos que eu quisesse pegar essa arma aqui, e deixar ela mais forte ainda. Ó, ações. Que é 60%. Não vale a pena, mas tá vendo assim? Eu teria que pegar uma outra arma igual. Presta atenção. Você pegar uma outra arma igual. Você vai lá fazer a curva, de novo. Vai pegar uma outra arma igual a essa aqui. Você vai lá fazer as missões. Você vai eliminar ele. E aí você vai pegar a sua arma e vai colocar aqui, de novo. Porque você vai ter duas. Entendeu? Vai ter duas. Certo? Eu vou fazer um vídeo depois, pra mostrar pra vocês como que faz uma arminha. Duas arminhas ou três arminhas, pra subir o status delas, tá? Mas é isso que você tem que fazer. Você tem que ir lá, caçar a curva. Só se sua arma estiver ruim. Essa daqui, ela tá com 56%. Não vale a pena fazer uma outra, porque tá 60%. É o máximo, 60%. Ela tá muito boa. Talvez uma arma mais fraquinha, que eu fizer aí, eu ia fazer isso. Aí eu vou fazer mais, 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 pra mostrar pra vocês, tá, gente? E um detalhe agora, pro bônus, pro final. Aí que vocês vão gostar. Quem fica até o final, vai entender a parte do vídeo aqui, ó. Seguinte. Vamos lá mostrar qual foi a arma que eu peguei. Vamos lá. Foi essa aqui, a Líria? Líria. Prestem atenção, gente. Tá vendo aqui a Líria? Olha só. Essa arma aqui, né? Que foi a... 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 A Cricon. Tá vendo, ó? A Cicron. A Cicron. Tá vendo que eu levo 3 Líria aqui? Agora, vamos ver essa arma que eu peguei aqui, ó. Essa aqui foi... Level 3 também. Certo? Díplos. Prestem atenção aqui, ó. Essa aqui... Level 3 também, tá vendo? Flux. Essa daqui... Level 5. Vai vendo, Level 5, certo? O que que acontece, tá vendo? Tá vendo aí? 5 aqui em cima. Prestem atenção, isso aqui. Vocês vão entender. E aí, essa última que ele matou. Tá no Level 2. O que que aconteceu? Como... Lembra que eu falei pra vocês que eu consegui... Eu consegui... É... Foi muito rápido que eu consegui pegar ela, né? Que eu consegui fazer uma combinação. Ela ficou mais fraca. Quando você deixa o inimigo bem pro finalzinho. E você consegue... Conseguir fazer tudo isso de uma vez só. Revelar todas as runas. Ela fica fraca. Porque aqui, ó. No Level 2. É bem... Foi muito mais fácil matar ela. Do que essa daqui. Que tá no Level 5. Certo? Que assim... Se você é um... Um cara que tá começando a jogar. Tá muito fraco. O que você vai fazer? Uma dica aqui. Eu não falei isso pra você, hein? Faz bem atenção. Eu não falei isso pra você. A gente fala isso aqui. Farmar Murmurios. Você vai fazer... Vai tá piscando lá, né? Digamos que tá piscando aqui seu planetinha lá, né? Você vai matando ele. Quando você vai matar só os bichinhos que... Que você precisa farmar Murmurios, certo? O que que aconteceu? Quando eu vou matar o seu... O seu Cuva, né? Não mata. Deixa ele pra lá. Vai embora. Deixa ele. Pra quê? Pra você ter as combinações já perfeitas. As três combinações. Já. Aí o que acontece? Se você tem... Deixa eu mostrar pra você aqui. Essa combinação aqui. Será que é criativo? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que não vai ficar ativo, né? Ah, não, não. Acho que não vai ficar ativo aqui. Só vou mostrar uma coisa aqui, ó. Aí não mostra aqui. Lembra que aqui em cima ficava a configuração? Então o que você faz se tiver meio fraco? Deixa... Tenta descobrir quais são as três runas primeiro. Pra depois... Você conseguir matar o seu Cuva Elite. Beleza? É uma dica que eu não contei, tá? Então na hora que você tá matando o seu inimigo lá, deixa pra lá... Você corre, entendeu? Porque assim, se você não matar ela... O que acontece? Se você não mata ela na partida, enquanto você não tem as três runas... Você não tem aquele problema de você tá elevando o level deles. Entendeu isso aqui, né? Ó, level 5. Qualquer vez você for matar, você vai demorar mais. E aqui, level 2 que eu fiz aqui, matei rapidinho. Falou, gente? Essa seria a base nossa, né? De estar fazendo... De uma maneira mais fácil. Espero que eu tenha entendido um pouco o tutorial. Ficou um pouco longo o primeiro vídeo. Mas aqui deu pra entender um pouquinho, né? Como funciona, né? Falou? Deixa o like no vídeo. Não esquece de deixar o like, que é importante. E também se inscrever aqui pra dar aquela força no nosso canal. Falou, gente? E vamos tentar fazer mais armas, né? Porque se você pegar aqui, ó... Com o Sol do Universo aqui, pra gente só finalizar o vídeo. Nós temos aqui as outras armas, né? Já peguei já a Tetra. A Tetra. Já peguei a Tetra. Tetra. Então falta ainda mais... Já peguei, já peguei. Falta dígrafo, peguei. Fluxo, peguei. Falta pegar Arcaplasmo. Não peguei ainda. Não peguei essa aqui. E nem essa. Faltam três armas. É. Hoje ou amanhã a gente termina. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Deixa o like. Tchau. Será que tem gostado do vídeo? Foi longo, mas... Fica bom. Tchau. Tchau. Tchau.